O diretor Fede Alvarez fez uma coisa impressionante em Ali Rômulos, que foi basicamente usar tudo que deu certo nos outros filmes da franquia Ali, trazer novamente pra cá, só que também colocar coisas novas no filme, pra não ficar aquele filme copia e cola. Na verdade, é um filme que consegue ser único dentro da proposta que já existia dentro da franquia. E na trama, a gente acompanha seis jovens tentando roubar cápsulas de quirogenia de uma situação espacial de pesquisa abandonada no espaço, e eles encontram lá xenomorfos, acehuggers, e agora eles têm que lutar pra sobreviver antes que seja tarde demais e eles morram. Então assim, a premissa básica é da franquia Ali, só que muito bem feita nesse filme. E a história de Ali Rômulo se passa entre o filme Ali de 1989 e Ali e o Resgate de 1986. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre Ali Rômulo com spoilers, então o vídeo vai ter spoilers do começo ao fim. Quem não viu meu vídeo ainda sem spoilers, veja, porque lá eu comento mais criticamente sobre os pontos, trago umas coisas legais aí sobre o filme, mas esse vídeo aqui vai ser inteiramente pra falar sobre o desenrolar da história, pra falar sobre o final, pra falar sobre as conexões com Prometheus e Covenant, muita coisa pra gente conversar aqui. Mas antes de começar nossa conversa, já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e não esquece de ir lá embaixo e comentar o que você achou de Rômulo e o que você espera pra uma sequência. Quero muito saber o que vocês esperam, é sério, coloca lá. Logo no começo de Alien Rômulo, nós conhecemos a Rain, uma jovem órfã que quer deixar a colônia de mineração onde ela vive após cumprir as horas de serviço necessárias que ela tinha. Só que a empresa Wayland e o Tani negam o pedido dela das horas necessárias, porque eles são os filhos da puta, né? E passam a perna nela e ela fica um pouquinho com raiva. Mas assim, ela pelo menos tem o apoio do irmão sintético defeituoso dela, que é o Andy, e os dois têm uma relação muito fofa, que é um dos pontos mais centrais do filme pra as coisas funcionarem bem. E a trama do filme em si começa a se desenrolar muito quando o Tyler e sua equipe recrutam ali esses dois, né? A Rain e o Andy, pra roubar a cápsula de criogenia de uma estação espacial abandonada, chamada Renascença, composta por dois módulos, que é Remus e Homus. E eles usariam essas cápsulas pra fugir do planeta decadente de Lisiven e ir ali até uma utopia chamada Yaga 3. Só que eles precisam do Andy pra abrir a estação espacial, já que ele é um sintético e ele poderia fazer isso. E a Rain não queria muito participar dessa missão, mas ela percebe que é a única forma dela sair daquele planeta horrível onde ela vive. E toda a cena deles aí subindo até o espaço, né? E chegando próximo, a nave que tá ali flutuando, em cima do planeta onde eles vivem, foi uma coisa muito boa, muito bem feita. Ou seja, e tava impecável. Todo o design da nave do lado de fora tava ótimo. E não só do lado de fora, como também do lado de dentro. Eram tantos cenários bonitos desse filme, que eu fiquei impressionada com a nova cena. E o Tyler, o Bjorg e o Andy foram os primeiros a entrar na estação espacial. E a Ren aqui e a Navarro ficaram aguardando eles dentro da nave, onde eles foram até essa estação espacial. E claro, como nem tudo é perfeito, a gente descobre rapidamente, né? Que a estação espacial só tem 36 horas de órbita, antes que ela atinja os anéis ali do planeta onde eles vivem. Então assim, ai meu Deus, algo vai acontecer em 36 horas. Nós temos que ser rápidos, mas eles passariam só alguns minutos dentro da nave pra roubar as cápsulas de quirogenia. Então não seria algo tão uau. O problema é que eles não sabiam que a nave tava infestada de facehuggers e de xenomorfos, e que seria bem difícil eles saírem dali de dentro sem morrer. E a nave ficou infestada por esses aliens por conta do incidente que aconteceu no laboratório. Na verdade, logo no começo do filme eles explicam um pouquinho. A gente entende que os cientistas estavam estudando xenomorfo porque eles resgataram os destroços da Nostromos, a nave do filme Alien, lá de 1939. E pra quem não lembra, a Ripley derrotou o xenomorfo lá no final do primeiro filme, jogando ele no espaço. E esse xenomorfo foi o que essa nave, né, a Romulus achou. E eles começaram a fazer experimentos nesse Alien, e não deu muito certo. Porque o xenomorfo só tava adormecido, ele não tava morto. Então quando eles levaram pra dentro da nave, ele acordou, causou um alvoroço, acabou sendo morto em consequência disso. Até abriu ali um buraco, ali em vários decks da nave, por conta do seu sangue ácido. Mas ele só foi morto depois dele já ter infectado os cientistas, ele ter já espalhado todo o vírus pela nave. Então outros xenomorfos acabaram aparecendo, acabaram reproduzindo ali dentro, acabaram criando uma grande coméia ali dentro. Então, muita coisa rolou. Mas voltando à missão central do Tyler, do Bjori e do Andy, eles conseguem encontrar as cápsulas de criogeneia que eles tanto queriam roubar, mas a energia interna delas não é suficiente pra eles dormirem até a Yaga. E eles decidem ir até um laboratório isolado da nave pra pegar mais lindos criogênicos. E nesse local, eles acabam encontrando vários facehuggers que estavam congelados barra adormecidos. E esses facehuggers começam a descongelar quando eles desconectam dos tubos de criogenia da sala. E a gente tem aqui, inicialmente, logo uma luta do Bjori com os facehuggers, que foi uma luta bem legal pra começar a cena de ação do filme. Eu, pelo menos, curti essa cena. Tanto que depois desse ataque inicial, a Rey e a Navarro entram dentro da nave pra ajudar os meninos a conseguirem sair da sala que tava fechada, né? A sala se isolou quando aconteceu o ataque. Então elas foram lá salvar os amigos. E pra conseguirem sair da sala, eles precisavam de um sintético, só que o nosso amigo Andy não tava conseguindo, não tinha as credenciais necessárias. Então a Navarro e a Rey tiraram ali de um sintético que tava no chão o módulo dele pra colocarem no Andy pra ele ter as credenciais necessárias, pra ele conseguir acessar todas as partes da nave. E isso, consequentemente, depois causaria um problema no Andy, mas a gente fala isso daqui a pouco. E quando pareceu que todos conseguiram sair bem da situação, um dos facehuggers escapa da sala, ataca a Navarro e fecunda dentro dela um dos aliens, que logo mais se tornaria um xenomorfo. E nesse ponto da história, a nossa equipe já não sabe mais o que fazer. A Navarro tá com um facehugger preso na cara dela. Não é uma coisa boa, ele poderia quebrar o pescoço dela. Então eles ligam quem? O Rookie. Aquele sintético destruído ali do chão. E eles começam a conversar com esse sintético, e a gente descobre aqui que o Rookie é um sintético cientista que tem a mesma cara do Ash, que apareceu em Alien, de 1989. E quando eu vi essa cena, eu fiquei me questionando, peraí, é o Ash mesmo? Porque o ator que interpreta o Ash morreu, então eu achei meio esquisito. Tanto que eu até perguntei pros amigos e falaram, não, não deve ser ele. E eu falei, eu acho que é assim. E era mesmo, e eu fiquei chocado, porque será que ele deixou usar o direito de imagem dele assim? Não sei. Eu acho que vai gerar discussão, nem todos vão gostar do que vão ver. Eu achei interessante a cena, mas ao mesmo tempo esse jeito tava esquisito. Não sei, senti uma sensação mista. Só não dei 5 estrelas muito por isso pra esse filme, porque eu gostei muito do que eu vi aqui. Mas esse momento não foi um dos meus favoritos. Até me diz aí o que vocês acham de vocês concordam em colocarem a cara de uma pessoa que já morreu, já faleceu, num filme agora. Assim, será que teve autorização? Fiquei curioso. Porém, o ponto é que o Rookie conta pra esse grupo de jovens, né, o que aconteceu ali na nave. E ele também diz que a principal diretriz dele era cumprir a missão da empresa Wayland Yutani, que no caso era salvar o experimento que tava sendo conduzido dentro dessa nave. E é a mesma coisa que o Ash fez no filme original, então assim, lembram quando ele surta lá no filme original? Basicamente o que acontece aqui com o Rookie. E também, consequentemente, com o Andy. É isso. Mas voltando ao ponto, o Rookie explica sobre o composto Z-01, que foi criado pra tornar os humanos mais resistentes e imune às novas doenças. E esse experimento tava sendo feito usando o DNA do Xenomorphos, e também usando a gosma preta Prometheus V, que a gente viu ali saindo trabalhada ali, desenvolvida no caso, eu tô falando do desenvolvimento da narrativa disso, lá em Prometheus e também em Alien Covenant. E essa mesma substância é a que o David, o android lá responsável pela criação do Xenomorphos, e também o vilão do filme Sprinkles dessa franquia, usou pra fazer os experimentos nos humanos e matar os engenheiros, e também matar a nossa Elizabeth Shaw. Ai, que descanso em paz, Elizabeth, você merecia tanto, e você não recebeu. Olha, eu adoro odiar o David, porque, meu Deus, que personagem bom o Michael Fassbender, meu, você é foda, cara. Porque você faz odiar o David. Nossa, eu tenho muita vontade de fazer o vídeo de Prometheus e de Covenant só pra falar o quanto eu amo odiar o David. É foda. E por falar em Prometheus e Covenant, eu acho que nem todos que assistiram Rômulo assistiram esses dois filmes, né? Porque eu sei que muita gente tem preconceito com esses filmes Prickles, que são bons, aliás, menos Covenant, mas Prometheus é legal. Porém, eu acho legal trazer o ponto de que lá nesses dois filmes anteriores, já tinham começado a desenvolver um experimento similar ao que a gente vê aqui em Rômulo. Os engenheiros, no caso, que eram ali a forma de vida alien que apareceu em Prometheus, eles já pegaram esse patógeno e tentaram criar uma coisa parecida, né? Com o objetivo de criar uma arma biológica. Então já tinha uma trama envolvendo usar essa gosma preta pra fazer experimentos lá nos filmes anteriores, nos Prickles. Só que a gosma preta usada aqui em Rômulo é meio que trabalhada com uma engenharia reversa pra que os seres humanos alcancem todo o seu potencial. O foco é evoluir os humanos, né? Então, a gente percebe que o próprio Rook considera o que eles estavam fazendo na nave como um presente divino pra humanidade. Mas, aparentemente, nada disso era bom. A gosma preta não era uma coisa boa. que a gente conversa disso. Mas eu preciso muito destacar o quão feliz eu fiquei com esse filme usando toda a mitologia trazida lá em Prometheus e Covenant. E eu também fiquei muito feliz em eles trazerem novamente o quanto a corporação Weyland e o Tani é a grande vilã de toda essa franquia alien. Porque eles falam uma coisa Ai, tipo, a gente quer ajudar os seres humanos. Mas quando a gente vê o laboratório e todas as pesquisas estavam sendo conduzidas, não tem nada de querer ajuda não, meu filho. Então, assim, eu sei que a empresa pode estar querendo ajudar por um lado, mas eu também sei que a empresa provavelmente não está querendo ajudar. A empresa só quer bufunfa. Dinheiro. Imagina ter uma arma igual a que eles têm com a gosma preta. Ia ser uma coisa, ó, que ia enriquecer eles. Então, eu gosto de toda essa trama onde a corporação é a vilã, é a entidade maldosa. Mais maldosa que os próprios aliens, sabe? Ah, e por falar em alien, eu acho até legal trazer o ponto de que aquelas ampolas que aparecem em Covenant, que são as urnas projetadas pra armazenar a gosma preta do Prometheus, né? Elas aparecem em Romulus num holograma durante a cena do laboratório onde o Hulk explica o plano ali da Weyland e o Tani. Então, gente, já estava tudo conectado. Tudo conectado. Mas continuando, depois da Navarro ser infectada pelo Facehugger, ela consegue ser salva. A gente sente aquela sensação de, meu Deus, ela finalmente conseguiu ser salva. Mesmo que, pra quem já assistiu a franquia, a gente sabe que ela não estava salva, que ela ia morrer. O próprio Hulk fala, ela tem que morrer. Nada vai dar certo a partir daqui. Mas o B-Jory e o pessoal não sabem disso e eles levam ela pra nave junto com a Kik, que está grávida, aliás. E a Navarro começa a morrer lentamente enquanto o Alien começa a sair de dentro dela, né? Ele cresce dentro dela. Ela pega aquela máquina de raio-x, passa assim no corpo dela. Foi uma sacada muito legal isso. Essa cena, na verdade, foi deliciosa de ser acompanhada. Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu, mas eu acho essa cena muito tensa. Mesmo que eles entregaram a maioria das cenas de morte no trailer. Gente, ainda assim, quando eu estava vendo a tela de cinema, eu ficava que da hora. Eu achei todas as cenas desse filme muito criativas. Gostei demais das referências que eles trouxeram até nas cenas de morte. Cheiram o Morfozinho saindo de dentro da Navarro. Foi uma coisa muito cuti-cuti. E as duas atrizes nessa cena, né? Da morte da Navarro, Isabela Mercê e também a atriz que interpreta a Navarro, gente, elas entregaram uma performance muito convincente. Então assim, foi uma morte caótica que fez ali a gente sentir a emoção necessária e também causou uma consequência. Não foi só uma morte ali pra matar uma personagem X e acabou. Não. A gente percebe que ela bate o pé ali no controle da nave e a nave bate na estátua espacial, tirando a estátua espacial de órbita e diminuindo o tempo de 36 horas que ela ia bater nos anéis e um pouco tempo depois acaba sendo atacado e morto pelo Xenomorfo que tava na nave lá crescendo e evoluindo. Se eu não me engano é o mesmo Xenomorfo que tava dentro da Navarro. E o pior é que a morte dele foi tão caótica quanto a da Navarro. Só que assim, gente, ele foi alfinetado na cara pela aquela lança ali do rabo do Xenomorfo e depois o sangue ácido do Xenomorfo começou a cair em cima dele e aos poucos foi queimando ele. O dedo dele começou a se desfazer. Vários buracos começaram a abrir no peito dele. Gente, que cena dolorosa mas que cena deliciosa de ser vista. Amei essa cena. Foi tipo assim, muito criativa. Como eu disse, todas as cenas que eu assisti nesse filme foram criativas e ao mesmo tempo uma grande homenagem a filmes anteriores porque tem outras cenas dessa franquia, né, que tem uma vibe parecida, que tem uma cena que parece muito. Então, eu gostei muito disso. E nesse meio tempo a gente teve a Ren, o Tyler e o Andy andando pelo aquele corredor cheio de facehuggers e essa cena foi tensa numa vibe bem num lugar silencioso já que eles não podiam fazer barulho senão eles seriam descobertos. A cena foi super angustiante, uma das minhas favoritas do filme junto com uma das últimas que daqui a pouco eu falo. E depois disso, todo o time parte pra salvar a Kik que tava na doca de carga de estação espacial se escondendo do Xenomorfo e o Andy não podia ajudar a Ren e o Tyler a abrir a porta porque só ele poderia abrir porque ele sabia que o Xenomorfo poderia entrar na estação espacial e isso atrapalharia totalmente o plano dele, né, a missão que ele tinha que seguir que era proteger o experimento. Por conta daquele módulo que colocaram nele, né, ele começou a mudar durante o filme e ele começou a ser mais um robozinho da empresa Weyland Jutani do que em si o Andy que a gente conhecia e que tinha ali o dever de proteger a Ren. Não, a missão dele não era mais essa. A missão dele era proteger o experimento. Mas assim, eu sei que isso vai dividir opinião, essa questão do Andy e eu... Mas assim, eu sei que essa questão do Andy vai dividir opinião só que uma coisa que a gente tem que acordar é que o ator foi muito bom. Destaquei um pouco sobre isso no meu vídeo sem spoiler. E outra coisa que a gente tem que acordar é que todo o conflito que o Andy teve, todos esses dilemas morais que ele teve mesmo sendo um robô e também a ligação que ele, o Andy e a Ren tiveram durante o filme foi o que tornou toda a conexão deles muito mais forte pra quando a gente chegasse no final a gente sentisse um impacto maior. Então pra mim toda essa trama foi bem desenvolvida e bem trabalhada. Mas enfim, depois a gente veio aqui sendo capturada pelo xenomorfo já que o Andy não poderia abrir a porta pra salvar ela e parecia que ela tinha sido morta mas ela não foi morta e já já a gente fala disso. O Andy, o Tyler e a Ren saíram vivos da situação e chegaram no laboratório de pesquisa e nesse local eles foram encurralados e o Tyler ensinou a Ren atirar com aquela arma de pulso com a mira automática que se não me engano eu já tinha visto em Alien o resgate posso estar errado comenta aí se estiver mas eu acho que eu vi lá. E depois dessa cena a gente chega no corredor dominado por aliens ou de todos desse grupo aí encontram aqui e eles tentam salvar ela o Tyler acaba até se tornando uma das próximas vítimas porque ele se sacrifica pra Ren pra que saírem ali da mira do xenomorfo porque ele estava realmente mirando em pegar elas e no final das contas ele morre em consequência disso pra mim foi a morte mais xoxa de todas as mortes desse filme a do Tyler foi a mais xoxa e também ele era o personagem mais xoxo então combinou combinou com ele tá vou ser julgado mas combinou aqui então consegue sair a salvo da situação ela sobe elevador pra nave e ela tá com aquela lata de gosma preta e o Ruki induz ela a usar a gosma pra se salvar dos ferimentos graves que ela tinha até por isso que o xenomorfo não colocou o xenomorfozinho nela porque ele só gosta de fecundar em pessoas que estão saudáveis pra fecundar o bebê deles então assim o xenomorfo é muito inteligente né porém a Ren não queria que aqui usasse a gosma preta porque ela sabia que tinha algo de errado com essa gosma e ela fala ali pra aqui entrar dentro da cápsula de criogenia quando eles chegassem em Yaga eles tirariam ela e ela estaria melhor porém a tapada daqui vai o que? injetar o composto em si mesmo e eu fiquei minha filha quer levantar Beth? e no meio disso o Andy volta a ter defeitos por conta do xenomorfo que atacou ele e a Ren volta pra salvar esse irmãozinho dela e temos aqui a cena mais legal do filme na minha opinião onde esses dois ficam cara a cara com xenomorfos né eles estão cercados e eles sabem que eles morreriam se eles não conseguissem pensar em alguma coisa então a Ren pensou em desligar a gravidade do deck pra ela conseguir usar a arma que ela tinha pra matar o xenomorfos até porque se ela usasse essa arma enquanto a gravidade não tivesse acionada o sangue deles ácido ia corroer todo o chão ia despressurizar a situação espacial mas se a gravidade o sangue ia subir em vez de descer então ela desativa a gravidade consegue usar a arma pra matar a maioria dos xenomorfos que tem ali perto e ela sai dessa situação a tempo e tipo assim gente foi algo tão criativo que eu mesmo fiquei de boca aberta com a situação falei gente do céu que cena legal assim foi a cena que mais fez a minha mão soar principalmente quando eles passam a Ren e o Andy pelo sangue ácido então eles tem que ficar tipo passando pelo sangue gente essa cena foi tudo pra mim só que assim a gravidade ia ser religada em pouco tempo então eles tinham que passar pelo elevador e subir pelo elevador assim ó sem a gravidade porém os xenomorfos estavam aparecendo então assim eles estavam ferrados então eles tinham que ir rápido e também a gravidade ia ser desligada e a Ren ia cair de uma altura muito alta e nesse ponto eu fiquei meu Deus meu irmão tá suando o que que tá acontecendo o que que vai acontecer meu Deus do céu e acontece que o xenomorfo pega a Ren quando ela cai e eu até fiquei pensando olha o xenomorfo te salvo hein você deveria agradecer o sangue ácido dos xenomorfos que a Ren tinha atirado lá cai tudo no chão e começa a abrir buracos na carcaça da estresse espacial e muita coisa acontece ao mesmo tempo nesse momento do filme e eu ficava tipo meu Deus do céu eu tô ficando maluco e acabou que o elevador que tava nesse vão acaba sendo solto ele cai lá embaixo no deck que salva a Ren e também o Andy dos xenomorfos que estavam tentando atacar eles e o Andy até pega um dos xenomorfos atira nele e fala a frase icônica afaste-se dela vadia que é a frase da Ripley e também a frase usada aqui no filme e depois de toda essa loucura os nossos heróis voltam pra nave Coblan e a estresse espacial acaba colidindo aos poucos com os anéis planetários matando o Rookie que tava ali dentro e também o resto dos xenomorfos que estavam a bordo e tudo parecia tranquilo resolvido tava tudo bem mas aí eu lembrei do que? daqui que tava grávida e também tinha digitado um composto que ela desconhecia em si mesma pra que né minha filha pra que? mas eu pensei não eles não vão matar uma grávida eles não teriam coragem de matar uma grávida tudo bem como acontece nos outros filmes o rolê da gravidez né do xenomorfo eles poderiam fazer de uma maneira diferente sei lá o bebê dela ser uma espécie diferente pra próximo filme mas não eles falaram vamos fazer sim vamos matar uma grávida vamos trazer algo bizarro com esse bebê é isso que a gente e aqui dá a luz a um híbrido humano com xenomorfo que é aterrorizante parece que até toma o sangue dela igual um vampiro eu achei isso algo muito bizarro e assim eu não sei se vocês notaram tanto quanto eu mas aqui sofreu o filme inteiro gente a personagem que mais sofre nesse filme é aqui e tudo isso pra morrer no final ainda ainda bem que a morte dela foi memorável não vou esquecer de você Isabela Mercer você entregou tudo disso nesse filme Kylie Spanley menina você é maravilhosa como protagonista você sabe que eu te amo já me elogiei você no meu vídeo sem spoilers mas a Isabela Mercer também merece um elogio merece merece porque sofreu sabia que jogaram água gelada nela na cena que o xenomorfo tá em cima dela lá naquele deck lá uma das primeiras cenas que ela tem ali com o xenomorfo então era água gelada de verdade falei sobre isso no meu tiktok mas enfim a Tadias sofreu não só no filme como na vida real gravando o filme então tadinha Isabela Mercer você merece todo o amor do mundo tanto que eu fiquei mega chateado quando ela morreu eu fiquei não você precisa sobreviver você precisa estar na sequência a gente quer um clone seu igual o Ripley teve um clone dela a gente quer um clone é isso aí faça um sintético da Isabela Mercer mas eu fiquei muito chateado porém eu gostei muito da cena de morte dela achei que foi digna pra personagem e depois desse rolê aí do filhinho dela matar ela a Ren acaba aparecendo fica de cara a cara com esse The Offspring que é o nome que deram ali nos créditos finais do filme e tem um longo confronto entre esses dois né naquela parte de mineração da nave e eu adorei todo esse cenário do final acho que poderia ter sido mais claro esse final eu acho que foi um pouquinho escuro demais mas enfim nada que atrapalhe e por falar em cenas legais e também em cenários igual esse cenário do final que foi bem legal eu gostei muito dos cenários desse filme eu já destaquei isso nesse vídeo mas só pra ressaltar gente um mais lindo que o outro e pra acabar o filme a gente vê que a Ren consegue passar a perna nesse híbrido empurra ele pro espaço igual a Ripley mata o Xenomorph em Alien e o filme termina com a Ren colocando o Andy em creiogenia com a esperança de consertar ele no futuro quando ele chegar em Yaga e ela também grava uma mensagem igual a Ripley grava lá em Alien então é uma referência também gostei demais até o traje espacial que a Ren usa no final foi uma referência muito grande a Alien e agora chegamos no final desse vídeo e eu tenho possíveis ideias pra uma sequência de Alien Romulus então vamos conversar sobre isso mas eu quero que vocês também coloquem as ideias de vocês pra uma sequência lá nos comentários coloca lá e ó, já vou deixar o emoji do vídeo de hoje tá? pra quem achou até esse ponto é um ETzinho coloca lá um Alienzinho nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento do vídeo então, no desfecho do filme o Rookie envia uma mensagem pra empresa sobre a situação da Romulus e ele diz ali que a Weyland e o Tani vai procurar o composto e a Ren diz pra ele que ele sabe exatamente onde enfiar esse composto e acaba que o Rookie morre na explosão da estação espacial e isso me fez pensar que a Weyland e o Tani não vai parar de procurar esse composto de forma alguma porque é o money deles e eu acho que eles devem ter o sinal da estação espacial que explodiu ali nos anéis, né do planeta que a gente vê aí logo no final e isso me faz pensar que eles podem mandar uma equipe pra olhar o local pra ver toda essa explosão e encontrar o híbrido vagando pelo espaço trazer novamente pra nave e as coisas repetirem a mesma coisa que aconteceu com a estação espacial da Romulus acontecer com outra nave mas eu também acho que a trama do filme pode ser talvez a Weyland e o Tani correndo atrás pra descobrir onde tá o composto que eles tanto querem como que eles vão recuperar esse composto novamente e aí a gente pode ver também um retrato da Rain e do Andy chegando em Yaga e quem sabe esse planeta bondoso amoroso e utópico que eles achavam que existia na verdade esconde algo por baixo dos panos e eles podem querer usar a gosma preta estudar essa gosma preta e causar um problemão ali naquele planeta seria até legal eles fazerem uma referência ao planeta 4 que a gente vê em Alien Covenant que foi destruído pela gosma preta sendo trazido novamente pra história né de Alien Romulus 2 e mostrar que a Yaga pode ser o próximo planeta 4 sendo dizimado por conta dessa gosma a gente até pode ouvir uma menção sobre a Ripley sendo feita em Alien Romulus 2 onde provavelmente alguém poderia falar sobre o que aconteceu na Nostromos e talvez mencionar ela ou mencionar que ela sobreviveu e quem sabe a Rain poderia tentar ir atrás dela junto com o Andy encontrar uma sobrevivente pra quem sabe conversar sobre algo ela poderia estar em Yaga nesse meio tempo sei lá sei que eles podem criar muita coisa porque Alien 2 né Aliens do Resgate no caso você passa muito tempo depois de Alien Romulus então tem muito chão pra eles desenvolverem tem muita história que eles podem trabalhar e olha eu vou até falar um comentário polêmico desse universo Alien que eu sei que os fãs mais fervorosos não gostam mas eu pelo menos gostaria de ver o Fad Alvarez e o Ridley Scott poderiam se juntar pra finalizar a trilogia que foi iniciada em Prometheus depois seguiu em Covenant e nunca teve um terceiro e último filme imagina se o Ridley Scott conseguisse terminar a história que ele começou em Covenant em Alien Romulus 2 provavelmente e Alien Romulus 2 também tem uma história original eu confio muito no Fad Alvarez e eu confio muito na história que o Ridley Scott estava contando tudo bem que Covenant não foi legal eu tenho crítica sobre o filme mas eu gosto tanto da mitologia que ele começou a criar que ele poderia encerrar essa mitologia numa sequência sei lá é o que eu penso mas enfim são essas as minhas teorias numa sequência é isso que eu espero falei tudo que eu queria falar eu acho que tinha mais coisas pra falar mas nesse momento ainda não lembro eu preciso rever o filme pra trazer mais conteúdo pra vocês porém vou rever essa semana então é isso talvez tenha mais vídeos aqui vai depender de vocês engajem esse vídeo comentem lá embaixo me contem o que acharam me fale coisas que eu não falei sobre o filme coloca tudo lá mas é isso gente eu amo essa franquia sempre que eu puder eu vou trazer vídeos sobre ela deixa o like se você gosta também se você gostou do vídeo comenta muito lá embaixo se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos eu fico por aqui grande beijo e tchau